É, rapaziada, começando aí, Paulistão 2022 na tela da TV Alviverde e hoje aqui no Batata Lestres tá... Tamo aqui, ó, a galera tá se alimentando, né? Tá ansioso, Dorate? Ah, primeiro jogo da temporada, né? Primeiro VIEC, espero fazer um grande trabalho. É, vamos conferir os palpitinhos aí, Pepe, pra nós. Palpite, é... 2 a 0, Palmeiras, Veiga e Scarpa. 2 a 0, Dorate? 3, Rony, Dudu e Nava Gol. Cauê? Ah, hoje, nós vamos passar o carro, mano. Nós vamos passar o carro, hoje é 3, no mínimo 3, mas vai ser 3 a 0, 3 a 0. É, 2 a 0 também. Gol do... É, 2 do Dudu hoje. Manda assim, ó, Cauê, shh, caiu o Cauê. Bora, rapaziada. Para, 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 pausa rapidinha nesse react pra um recado muito importante da TV Alviverde e da 1xbet. Ó, você já pode voltar a ganhar dinheiro se divertindo na 1xbet no Campeonato Paulista, que tá de volta. Você pode palpitar nos Jogos do Palmeiras e também nos campeonatos aí ao redor do mundo. Tudo que você precisa pra fazer isso, é só clicar no link da descrição aqui do vídeo, fazer o seu cadastro com um clique, muito rápido, e usar o cupom Alviverde, tudo em letra maiúscula, você vai ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito, ou seja, se você colocar 20 reais, você ganha 40, aumenta a sua chance de ganhar, aumenta a sua possibilidade de lucro, e vai se divertir pra caramba. Então, clica aí no link da descrição, usa o cupom TV Alviverde, ganha em créditos em dobros, e se você for bom de palpite, você vai ganhar dinheiro com a 1xbet, beleza? Tamo junto, rapaziada. Fica aí com o react. Lá em casa não dá pra assistir jogo, mano. Mas o dia que eu coloquei a aderência, eu falei assim, mano, eu tenho certeza que o primeiro cara vai falar do latim. É o latim. Eu falei, mano, eu tenho certeza. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou entrar na live, o cara vai falar do latim, mano. Pô, legal isso aí, Mac, hein? Gostou? Eu nem gostei do Mac, né? Deve ser. Ah, o Montevê voltou embora também, né, mano? Mas aqui estão jogando no campeonato... Esse time é forte, hein, mano? Os três jogos, acho que eles fizeram. Eles estão jogando mexicano, né? Mas vamos jogar aqui pro Abarth, né? Imagina aquela boivinha, né? Caralho, os caras estão sentindo muito. Pô, mano, cuidado aí, velho. Mas tem mundial pela frente, caralho. Boa jogada, hein, mano? Tipo pé em pé. Como que tá valendo o rei? Não, não dá uma dinâmica, não dá uma missão desse time, né, mano? Isso, ele vai bater. Isso, ele vai bater. O cara... É, foi bom. Não, mas respeita ele. Você é só gratinho, porra. E deu o capitão? E deu o capitão do time? Tá louco. O que que essa parte eu perdi? É um bolter, mano. Tá sovendo o coração. Aí foi embora, chega lá atrás a mão, no hotel. Bate. Golaço! Golaço! O Zé Rafael. É, o Zé vai ser o cara desse ano, moleque. Ah, ninguém falou, moleque. Ó, beijou a camisa, ó. Golaço, mano. Boa, Zé. De esquerda, né? Foi. A Bela deu uma patada. Ninguém falou, né? Não, Zé, não. Infelizmente, não. Mano, lá nas previsões, podia ter, né? Quem ia fazer o primeiro gol do ano, né? Caralho, golaço. Eu não ia acertar, nem podido. É, ninguém ia acertar. O último, mano. De esquerda, ó. Mano, eu acho que fixando esses 3x2, o Danilo e o Zé, eles conseguem chegar bastante. Tem mais de 30, mano. É, ué, não teve a parada? Já, cara, eu falo já. Ah, parou o tempo, né? Porque geralmente fica correndo o tempo. É um tempo só para o CPF, mano. Só para os compradores. Porque os caras fazem isso. Eles compram, esperam valorizar e vendem. Qual foi o gol mesmo? Gol! 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 Gol, velho! Caralho, golaço, Dudu! Ele tá sem lindinho, mano. Caralho, acertei, mano. Mas eu nem tenho tempo de aquecer, mano. Acertei pra carter, tá zero. E aí que o meu futebol poupou aqui, mano. Mas eu vi que foi gol. Caralho, golaço da porra, Dudu, mano. Caralho, ele vai responder no meu pai. Quando eu nem me escutei na patela. Dá o sete, dá o sete pra ele. A magia é a camisa, mano. Ai, que voar assim, mano. Viz que... Ele ganhou, ó, tem, mano. Os dois, né, mano? Ó, puxadinho. Tanto. Mano, eu acho que dá um... Dá pra pegar, hein, mano. Eu acho que dá, mano. Será que desviou, mano? Se liga. Acho que dá, mano. Dá, vou, mano. Só pra pegar. Pertinho dele, mano. Se liga, se liga, se liga. Eu acho que esse maluco... Nossa, não vou te ligar, cara. Ele nem te pediu alguma coisa. Vai, 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 vai. Nossa, não vai. Ai, meu Deus. Ah, que bolão de escarpa. Eu já falei, eu tinha que estudar, eu tô tozinho por cima. Que bolão de escarpa, velho. Que bolão de escarpa, velho. Uh, uh, uh. Dá, vai, tu. Uh, uh, uh. O que é que eu tô pensando? Olha lá. Aê, aê, caralho. É, mano. Que sapo. Que sapo. Mano, se ele fizer um gol em 10 minutos, ele vai ser um atacante que a gente precisa. Nossa, a última, o Juiz foi sendo uma praia, velho. 7 minutos. Olha lá, olha lá. Nossa, foi no fora, mano. Muito fora, velho. Como é que o Bandeira não vê um negócio desse? Ah, quem é isso? Muito fora, mano. Ele pisou fora da área já, mano. Como é que o Bandeira não vê um negócio desse, mano? Meu Deus. Um zoom. Meu Deus, que chatice esse bar, mano. Mano, mas os caras tão vendo. Não tem... Ah, que vergonha, velho. Ó, você tem um placar, velho. Tá bom, tá bom. É? É, rapaziada. Final de jogo. Palmeiras 2. Vergonha, vergonha. No Horizontino 0, né? Agora no finalzinho podiam ter acertado aí o gol, pelo menos, né? Não tinha goleiro. Mas tá bom, né? Gostou, Donati? Cara, a SPN já já vai fazer a manchete. A estreia do Palmeiras foi melhor que a estreia do Flamengo. Tá bom, né? Gostou, calma? Tá ótimo. Ah, gostei, né? Na verdade, o Paulista é sempre chato, mas o Palmeiras jogou bem, acho. Acho que foi um jogo que eu gostou. Tá bom, né? Gostou, Pepe? Ah, estreia, né? Estreia sempre assim, 2x0. Tá ótimo. Tá ótimo. Acertei o placar eu e o Pepe, né? Boa. Vamos ver agora o próximo jogo, Copinha. Se Deus quiser, estaremos lá pra fazer a cobertura. Valeu, rapaziada. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Grande abraço. Olha a voz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.